Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores dos principais personagens de Dungeons & Dragons. Honra entre rebeldes. De joelhos. Vai, pode cortar. Pode cortar, manda ver. Sim galerinha, hoje nós vamos trazer o elenco de dubladores do D&D que está chegando nos cinemas, né? Que chegou no cinema e está fazendo muito sucesso e tem um elenco de dublagem com Star Talent, com bastante dubladores de Rio e São Paulo. Mas antes, obviamente, eu queria pedir pra você ir atrás e esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também seguir nosso Instagram que é arroba comentário nerd e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Então, chega de enrolação e vamos conhecer aí os bastidores da dublagem, obviamente começando pelos estúdios onde a dublagem do D&D foi realizada. E a dublagem de Dungeons & Dragons foi realizada nos estúdios da Unidub e a direção foi feita pelo diretor e dublador Pedro Alcântara. Vale lembrar que teve uma direção musical também nessa produção que foi feita pela Cidália Castro. E vamos começar a falar dos personagens do D&D começando pelo protagonista que é o Edwin, que foi interpretado pelo ator Chris Pine. No Brasil, seu dublador foi o ótimo Marcelo Garcia. Marcelo Garcia é um dublador aí com uma vasta carreira na dublagem e um ator que ele é muito conhecido por dublar, que graças a Deus está voltando recentemente, é o Jeremy Renner. Então tá, deixa eu repassar pra ver se eu entendi direito. O Burj Khalifa é o prédio mais alto do mundo e vocês querem alterar a infraestrutura na esperança de convencer duas pessoas de que elas tiveram um encontro que na verdade nunca aconteceu. Uma personagem mulher muito importante na trama que nós temos é a Olga, que foi interpretada pela atriz Michelle Rodrigues. No Brasil, sua dubladora foi a ótima Gabriela Bicalho. Gabriela Bicalho, uma dubladora com várias dublagens marcantes. E uma dublagem que ela fez, que inclusive apareceu no Quem Dubla aqui, foi da Vanessa no Eu, a Patroa e as Crianças. Me falou alguma coisa sobre esmagar sua cabeça com um tijolo e uma terceira circuncisão. Muito, aí eu não entendi. Ah, ele quer falar com você. Um personagem bem legal que nós temos nessa produção é o Shank, que é interpretado pelo ator Regi Jampage. No Brasil, seu dublador é o Pierre Bittencourt. Os magos vermelhos criaram um exército de mortos vivos. Que encantador. É exatamente o oposto. Eu sei, eu só tava sendo irônico. Eu acho a ironia uma lâmina que corta especialmente quem a manipula. Pierre Bittencourt apareceu num Quem Dubla aí que nós tivemos do Pantera Negra, aonde ele foi o dublador do vilão, o Killmonger. Eu estou na sua casa, fazendo justiça contra um homem que levou seu vibranium e matou seu povo. Justiça que seu rei não realizou. Outro personagem que nós temos é o Simon, que foi interpretado pelo ator Juicest Smith. No Brasil, seu dublador foi o ótimo Fred Mascarenhas. Eu sei o que fazer. Eu posso fazer cinco perguntas e depois eles morrem de novo. Fred Mascarenhas é muito conhecido por participar do canal do Castro Brothers. E uma dublagem que ele fez, que inclusive apareceu aqui no Quem Dubla, foi quando ele dublou o Tank no Cruise. Tank, sua vez. Você não vai junto, vai? Quando vocês forem, não ficar bem. Agora vamos falar da Dory, que é interpretada pela atriz Sofia Lilles. No Brasil, sua dubladora foi a Luisa Porto. Ela está executando o nosso povo. A Luisa Porto participou de uma dublagem de um anime que eu particularmente gosto muito da Netflix, que é o Beastars, aonde ela dubla a Haru. Relaxa. Esta é a minha primeira vez com o Carnívoro também, sabe? Será que isso é algum tipo de cumprimento? Um personagem que nós temos nessa trama que é importante é o Ford, que é interpretado pelo ator Hugh Grant. No Brasil, seu dublador é o Tata Guarnieri. Não quero ver você morrer. E é por isso que vou sair do quarto. Tata Guarnieri é bastante conhecido por ser o dublador do protagonista da animação O Invencível, que ele dubla no personagem do Omin-Man. O que você prefere? Paris? Eu estava pensando naquele pequeno café em Berlim. Estou com saudade daquelas salsichas. Uma personagem bem peculiar que nós temos nesse filme é a Sofina, que tem o seu áudio original sendo feito pela Daisy Reed. No Brasil, sua dubladora foi a Fernanda Barone. Isso termina agora. Fernanda Barone apareceu aqui, né, num videozinho onde nós fizemos um bate-papo, esse videozinho é dividido em duas partes. E nesse videozinho a gente revelou uma curiosidade, que ela é a segunda dubladora da Sheila do Caverna do Dragão. E a primeira dubladora foi a mãe dela, a Marlene Costa. Ela estava presa numa caverna. Eu achei que eu estava ajudando o Mestre dos Magos. Eu não sabia quem ela era. Agora vamos falar de alguns personagens que podem ser considerados, digamos que, spoiler. E o primeiro personagem é o Marleman, que é interpretado pelo ator Bradley Cooper. No Brasil, seu dublador é o ótimo Felipe Maia. Felipe Maia é um dublador que eu tenho um carinho muito grande, porque além de ser um ótimo dublador, ele é um grande amigo que eu tenho, um grande amigo que o YouTube me fez ter. E uma dublagem, um ator que ele é bem conhecido por dublar, e digamos que esse ator está bastante em evidência, é o Pedro Pascal. Eu curto mais cachorro, mas nenhum gato merece isso. Você contou pra alguém por que estava aqui? Agora vamos falar de uma peculiaridade que nós tivemos nessa produção, na dublagem, no caso do D&D, que foi o fato de termos três Star Talents nessa dublagem. E o primeiro Star Talent, ele dublou o personagem do Stan Hart, que foi interpretado pelo ator Philip Brody. E o Star Talent é o Luciano Amaral, que é muito conhecido por ser um apresentador, e por ter participado do Castelo Rá-Tim-Bum. Outro personagem que teve um Star Talent dublando foi o Tuki, que é interpretado pelo ator Rich Wilson. No Brasil, ele foi dublado pelo YouTuber e comediante, eu acho, né? Júlio Cossiello. Júlio Cossiello é bastante conhecido por ser um YouTuber muito famoso, por estar há anos produzindo vídeo, e uma peculiaridade, bem peculiar mesmo. Esse não é o primeiro trabalho dele na dublagem. Na verdade, ele já dublou na animação do Angry Birds 2, aonde ele dublou o personagem Hall. E esse cara, ele tá numa situação, assim, muito crítica, mas muito. E por fim, o último personagem que nós tivemos dublado por um Star Talent, podemos dizer assim, é o Sivan, que é interpretado pelo ator Michael Redmond. No Brasil, ele foi dublado pelo Matheus Costa. Matheus Costa é um TikToker. E você foi pra batalha? Não, eu morri na hora em que eu caí. O que eu tenho em comum com ele é que ele é bem desastrado, que nem eu na vida real também. Tá certo aí? Então é isso. Esse é o videozinho de hoje, mostrando pra vocês os dubladores dos principais personagens do D&D. Filme que tá sendo muito elogiado, a galera tá curtindo bastante, e é um filme que todo nerd vai amar, obviamente, porque fala de Dungeons & Dragons, e obviamente, que já remete Caverna do Dragon, já remete a tudo que a gente ama. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho, lembrando que na descrição tem um linkzinho pra dublanet com o elenco completo, com os outros dubladores que dublaram outros personagens, caso você queira saber. Não esqueça de esmagar o like, se inscrever no comentário nerd, caso você não seja inscrito, e também seguir nosso Instagram, que é arroba comentário nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Lembrando também, que obviamente essa produção tem Star Talents, esses Star Talents foram escolhidos por questões publicitárias, vamos dizer assim, e obviamente que eles não dublaram protagonistas, então vamos dizer que não comprometeu a dublagem. A gente acha um pouquinho esquisito, mas está tudo bem, é normal isso acontecer até pra promover a produção. Espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo video.